O fortalecimento da proteção dos direitos humanos foi debatido hoje por autoridades especialistas no Superior Tribunal de Justiça. O Seminário Internacional Diálogo entre as Cortes teve a participação de mais de 200 inscritos. No primeiro painel, o sistema interamericano e o controle da convencionalidade, conduzido pelo ministro Rogério Schietti Cruz, foi debatido se a legislação brasileira está de acordo com tratados e convenções internacionais de direitos humanos. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, citou inúmeros casos julgados pelo Judiciário Brasileiro onde foram instituídas premissas acordadas em tratados internacionais. O ministro Rogério Schietti Cruz acredita que o STJ está evoluindo na adoção de premissas estabelecidas nesses acordos. Acima de tudo, se trata de aplicarmos como uma maior rotina os tratados e convenções internacionais. Não apenas usarmos as normas internas do país, as leis e a Constituição, mas também nos valermos, por exemplo, da Convenção Americana de Direitos Humanos, das próprias decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que nos enriquecem na interpretação e aplicação do direito. O segundo painel ocorreu no início da tarde e foi coordenado pelo ministro do STJ, Mauro Campbell Marques. Ao lado do ministro do TST, Lélio Bentes, que abordou o fortalecimento do combate ao trabalho escravo, Mauro Campbell Marques participou do debate de especialistas internacionais sobre os impactos da jurisprudência do sistema interamericano. No fim das palestras, o ministro falou sobre a adoção de medidas de punição e também de transformação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. É necessário efetivamente isso, ou seja, que uma resolução da Corte nos sirva, como no caso da escravidão, por exemplo, para a fixação de uma política de Estado de combate, repressão e prevenção à escravidão no Brasil, por exemplo. Já com o ministro Vilas Boas Cueva, a secretária especial de Direitos Humanos, o presidente da Corte Interamericana e o juiz do Tribunal Europeu discutiram sobre as normas internas na América Latina e Europa em conformidade com os tratados internacionais. O encerramento que teve como palestrante o ministro do STF, Roberto Barroso, foi sobre ética, direitos e poder judiciário e contou com a participação da ministra Maria Tereza de Assis Moura, diretora-geral da Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados.